Ela é maliciosa e gosta de sentar com força Novinha sabe que é muito louca, ela quer se envolver E quer jogar pra tropa toda Então se prepara que eu vou te botar garota Eu vou te botar garota Flexiona, flexiona Cachorrona, cachorrona Flexiona, flexiona Cachorrona, cachorrona É outra coisa da brincadeira Ela é maliciosa e gosta de sentar com força Novinha sabe que é muito louca, ela quer se envolver E quer jogar pra tropa toda Então se prepara que eu vou te botar garota Ah, eu vou te botar garota Aham, aham, aham Flexiona, flexiona Cachorrona, flexiona Cachorrona, flexiona Cachorrona, cachorrona Tá, eu vou te botar garota Um tô mizaque aqui é dou pressão Trator da Bregadeira Segura a quebadeira Pra bater do paredão, pra bater do paredão Doutor, pressão O trator da brigadeira Deixa eu testar, quero ver seu limite Deixa eu tocar, seu pronto só me assiste Eu nunca paro só porque ela insiste 202 era a nossa suíte Geme pra eu ouvir Aproveita que ninguém tá aqui Dentro de você quero sentir Desce como eu peço pra assistir Comecei pra te ver chegar no fim Só ela que sabe fazer assim Tira essa calcinha e dá pra mim Eu sou fácil, mas pra você sim Eu te coloco como você gosta Me fala se eu posso Se eu posso te fuder sem hora pra acabar Sempre me afota, ela se entrega de volta Eu rasguei sua calcinha rosa Isso pra ficar na sua memória Sei da sua intenção só pelo jeito que ela encosta Desse jeito que ela encosta Mas fala que isso é foda Se eu quiser te fuder de novo eu sei que você gosta Deixa eu testar, quero ver seu limite Deixa eu tocar, seu pronto só me assiste Eu nunca paro só porque ela insiste 202 era a nossa suíte Geme pra eu ouvir Aproveita que ninguém tá aqui Dentro de você quero sentir A qualidade de Léo Desce quando eu peço pra assistir Desce quando eu peço pra assistir Desce quando eu peço pra assistir Vou descer pra te ver chegar no fim Só ela que sabe fazer assim Tira essa calcinha e dá pra mim Tira essa calcinha e dá pra mim Eu sou fácil, mas pra você sim Terce quando eu peço pra assistir Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Eu meia doido, eu já me recordo Eu fico pensando em você pelado Tô achando a onda do mundo E você sempre tratado Baby, é foda essa nossa foda A gente se ama e nem fala nada Depois desse trago, baby Eu te trago pra mim nessa madrugada Baby, quero ver essa calcinha da FED O teu corpo que me deixa quente Desse jeito que tu faz me empreende É o fetiche que eu tenho na mente Quero ver essa calcinha da FED O teu corpo que me deixa quente Desse jeito que tu faz me empreende Eu te busco, my baby Tu as da madrugada, baby Tu já fica preparado Eu vou passar na sua casa Olhei várias vezes Sua roupa chique O cheiro do seu perfume Não saiu da minha camisa Marca de batom Will Atualizações A qualidade é incomparável Vou lá que eu quente deixo forte Tava com saudade De ver você rebolar Senta, joga Baby, não para, não para não Sua chota rosa pique Eu preparo mais um drink Mesmo que não tem limite Loira, tu me põe em risco Transando em lugar errado Certo era na minha cama Era pra gente deixar pra esse final de semana Na minha casa tem uma área que te deixa quente Vamos relaxar na cama e transar várias vezes Deixei avermelhado o seu olho verde Eu te quero todo dia que eu tô viciado Baby, quero ver essa calcinha da FED O teu corpo que me deixa quente Desse jeito que tu faz me emprende É o fetiche que eu tenho na mente Quero ver essa calcinha da FED O teu corpo que me deixa quente Desse jeito que tu faz me emprende É o fetiche que eu tenho na mente Eu tô pressão Vai segurando Eu tô pressão E a novinha mescula show Só porque não tenho nada Será que ela achou Que eu andava de Ferrari Quando entrar na minha garagem Ela vai ver O gol bolinha O rio atualiza sói O rio atualiza sói E faz as mina levantar o bobo pro alto Então vai O gol bolinha E o gol quadrado E faz as mina levantar o bobo pro alto E vou, e vou, e vou, e vou, e vou levantar o bobo pro alto E vou, e vou, e vou, e vou, e vou, e vou levantar o bobo pro alto E a novinha me esculachou Só porque não tenho nada Será que ela achou Que eu andava de Ferrari Quando entrar na minha garagem Ela vai ver E o gol bolinha E o gol quadrado E faz as vidas levantar pro corpo alto E o gol bolinha E o gol quadrado E faz as vidas levantar pro corpo alto Leve o trator da bregadeira pra sua cidade 087-98158-0817 É o trator da bregadeira Segura que é madeira Toma Vem que vem Vou te pegar bolado Não ligo Quer tudo no sigilo Eu deixo Leve pra minha base Eu quero Então entra na dada Arranho minhas costas quando passei com a minha tropa Com o suporte do moço Com várias notas Emoji babando Dá pra minha foto logo cedo Fala pra cima Fala pra cima Fala seu nome 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 Vem que vem É o trator da bregadeira Mas vai nos ver Vou te pegar bolado Não ligo Quer tudo no sigilo Eu deixo Leve pra minha base Eu quero Então entra na dada Arranho minhas costas quando passei com a minha tropa Regio do suporte do moço com várias notas Emoji babando na minha foto logo cedo Fala pra cima Ai, fui autorizações Ai, fui autorizações Ai, fui autorizações Ai, fui autorizações Foi maciçado, trajado Lá, lá no peito que elas gostam Sabe que a tropa maceta vem O estralha que tá na boda Pegou uma vez agora Que é o tempo inteiro Fala pra cima Ai, fui autorizações Fala seu nome Ai, fui autorizações Fala seu nome Ai, fui autorizações O Will Atualizações O Will Atualizações Will Atualizações, a qualidade é incomparável Will Atualizações, a qualidade de Léo Will Atualizações Will Atualizações